Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu fui indicado pra corrente cinematográfica, que consiste em você indicar 3 filmes e indicar 3 canais para participar da corrente. Eu fui indicado pelo canal Vagabundo Nakam, todos os links dos canais que eu citar vão estar na descrição do meu canal. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer os indicados. Como não há uma regra dizendo que você não pode repetir os indicados, sim, eu estou com papel aqui lendo, porque eu sou muito atrapalhado pra falar. Então eu vou indicar alguém que já foi indicado pra corrente, que é o Eduardo Rec. O segundo indicado vai ser o Caio, do canal Caio Shindo. E o terceiro indicado, não sei se ele vai participar, é o Jason do Carsano Verbo. Os filmes que eu vou indicar são Piratos no Vale do Silício, que conta um pouco da história do Bill Gates e o Steve Jobs, os criadores da Apple e da Microsoft, como era a informática nos anos 80. É um filme bem interessante, acho que vocês vão gostar. Embora eles tenham colocado um tom dramático de vilão e mocinho no filme, ficou bem interessante o filme. Lembrando que muitas coisas ali são baseadas em fatos reais, embora tenha muita dramatização de vilão e mocinho, mas fica legal assim mesmo. Isso não chegou a estragar o filme. O segundo filme que eu ia citar é um filme com o John Cusack, que é o 1408, fala de um quarto onde existe um mito que ele seria amaldiçoado. E um escritor, buscador de falsas histórias, se hospeda nesse quarto pra estudar esse quarto. E acontece histórias estranhas dentro do quarto, alucinações, etc. E o terceiro filme que eu queria indicar era o número 23, que fala um pouquinho sobre Paranói e Conspiração. É um filme com o Jim Carrey, pra quem achou que o Jim Carrey só fazia filme de humor. Foi muito legal. Filme muito legal. Isso aí pessoal, acho que eu vou falar. Ah, um último recado, eu já tô pesquisando uma nova forma do canal NBinário. É, fazer vídeo. Então, é isso aí. É só um recado que eu queria atar, galera. Tchau.